A testagem em massa realizada em uma escola em Palmas identificou 75 pessoas infectadas pela Covid-19. Entre os casos, estão estudantes e professores da unidade. As aulas estão suspensas e o local foi fechado para sanitização. A testagem em massa foi realizada na quadra poliesportiva da escola na sexta-feira. Na unidade, estudam mais de 670 alunos. Inicialmente, a SEDUC havia informado que ocorreram apenas casos pontuais de Covid. Durante o período de suspensão das aulas presenciais, serão encaminhadas atividades e roteiros de estudo para que não haja prejuízo aos estudantes. A Secretaria e o Setor Administrativo continuarão funcionando das 8 às 18 horas, seguindo as medidas de prevenção. Um documento afirma que o prédio passará por sanitização e haverá promoção de distanciamento entre as pessoas que apresentarem sintomas gripais, além de orientação sobre os protocolos de biossegurança. A capital é a cidade mais afetada pela pandemia no Tocantins, com mais de 73 mil casos confirmados e 728 mortes. A CIDACIA